Fala galera, bem-vindos a mais um Análise Rápida e hoje o vídeo que eu tava devendo pra vocês do BYD D1 o Uber Elétrico Perfeito mas será que ele é tão perfeito assim? dessa vez a gente tem a oportunidade de mostrar ele por dentro então clica agora no vídeo pra entender tudo sobre isso Pessoal, convido vocês a entrar aqui comigo no D1, eu vou mostrar um pouco pra vocês de algumas coisas, tá? No foco desse vídeo aqui é um vídeo meio improvisado, a gente tá no meio de uma feira aqui na ABX de 2022 mas o foco é a gente mostrar o veículo em si que é o BYD D1, que é novidade aqui no Brasil pra quem não conhece, tem um vídeo aqui no canal vou deixar no cardzinho aqui em algum lugar pra você dar uma olhada, que é a gente falando as especificações e tudo sobre esse carro o foco de hoje é mostrar o carro em si, mostrar na prática tudo que esse carro dispõe aí e por que ele foi feito exatamente pra Uber? Porque sim, esse foi um carro não vou falar Uber exatamente mas ele foi um carro desenhado do zero pela BYD já com toda a questão de ser um carro para transporte de passageiro por aplicativo ele foi feito com a representante da 99 lá na China pra poder ser um carro perfeito pra esse motivo então, agora a gente vai entrar e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês um pouquinho por dentro também claro, que é o principal, né? quem quer andar nesse carro vai andar por dentro e vai ver ali a questão do conforto e tudo mais então, vem comigo pessoal, olha o espaço que tem aqui vale a pena dizer que aqui na frente, tá? tem um espaço gigante já para a perna eu vou entrar aqui na frente, vocês vão ver eu tenho 1,86m dá uma olhada no tamanho que fica o espaço aqui, né? fica sobrando bastante coisa aqui mesmo sendo uma pessoa bem grande então, isso é bem legal e aí, agora mesmo estando com esse espaço na frente eu vou pra trás e vou mostrar pra vocês depois eu volto aqui pra mostrar um pouco mais do console agora, o principal espaço desse carro é justamente atrás, né? antes de entrar vale a pena a gente mostrar aqui essa parte que é a porta corrediça sim, a porta de trás, pessoal é corrediça inclusive, tem até um welcome aqui já mostra exatamente, né? bem-vindo que é justamente para isso passageiro então, você imagina você é Uber para o carro em algum lugar aperta o botão lá na frente o seu carro abre a porta automaticamente quando o passageiro entrar além de tudo também, né? tem uma porta que fica bem ampla pra o passageiro poder entrar de forma confortável e aí, você aperta o botão lá e a porta fecha sem o passageiro ter que tocar em local nenhum então, isso é excelente também não só pro passageiro mas também pro motorista de aplicativo então, olha o tamanho que fica olha a praticidade e é pra isso que foi feito o que vale a pena falar, pessoal é que esse carro realmente é bem grande pelas fotos que eu tinha visto até então ele parecia um carro pequeno mas não ele é um carro que tem sim um tamanho bem legal parece mesmo uma minivan então, isso é bem interessante e agora vamos para esse principal, né? que é o banco traseiro mais uma vez 1,86m eu tenho e está bem confortável lá na frente pessoal olha só como fica confortável aqui é um palmo de distância mesmo dando aí então, mesmo se eu tivesse quase 2m de comprimento de altura eu acho que eu não ia ficar bem aqui é um espaço bem grande e está meio escuro aqui vou ver se eu consigo ligar a luzinha olha, que legal aqui a gente consegue ver o acabamento interno então, realmente de um carro de primeira tudo em couro a porta é costurada em couro vidros elétricos com acabamento também aqui em black piano e também uma parte em uma parte como se fosse cromado como se fosse alumínio escovado aço escovado aqui atrás também ele tem saídas de ar-condicionado aqui, bem legal direcional de um lado e o outro lado parece que é um porta-copo aqui, eu nem sei como é que abre mas tem um desenhozinho de um porta-copo aqui é um porta-lenço para você colocar lenço para o passageiro e tudo mais e aqui do outro lado ele tem também duas saídas USB para o passageiro poder recarregar mais um porta-lenço e um porta-copos então vocês veem que ele é bem completo além de gigante pessoal, olha o tamanho disso aqui é muito grande mesmo cabe assim três pessoas aqui grandes com conforto então esse é o foco total do BYU-D1 mas vamos adicionar um pouco lá na frente também claro, o próprio motorista aqui também é peça bem importante nessa equação aqui pessoal, voltando aqui para o banco do passageiro da frente mas dá uma olhada nesse cockpit ele tem a entrada de ar incluída e que fica aqui dentro do próprio painel que é bem legal tem uma tela também bem interessante aqui e todos os controles do carro estão aqui assim como também os controles aqui para o motorista então você vê que o motorista fica numa posição além de muito confortável com todos os controles próximos a ele o que é bem interessante outra coisa é que a própria BYU-D1 ele deram uma atenção especial ao banco do motorista é claro né pessoal a gente sabe que os Ubers eles vão acabar trabalhando muitas horas por dia então você imagina você ter que você ter que pilotar o seu carro dirigir o seu carro durante 5, 7, 10 horas por dia você precisa sim de um banco muito confortável e nesse caso aqui vocês conseguem ver aqui de frente do meu banco e dos outros bancos o banco do motorista ele é todo furadinho né porque é isso pessoal esse banco tem aquecimento e resfriamento no próprio banco então isso é para ser bem confortável e para o motorista conseguir aí ter o máximo de conforto para ele conseguir pilotar e trabalhar o máximo de tempo que ele conseguir é claro quanto mais tempo você trabalha mais dinheiro você ganha então você ter um carro pensado nisso não só para o conforto do passageiro mas também para o motorista a longo prazo é excelente tá pessoal outra coisa legal que ele tem uma tomada de saída usb aqui rápida para o próprio motorista poder utilizar o celular dele se ele quiser ou ele pode integrar aqui pelo carplay o android auto direto o mapa para poder utilizar o uber aqui na central do carro e ainda pode deixar o celular dele aqui carregando com o carregador sem fio tá bem interessante isso também pessoal já ia esquecendo aqui uma coisa bem legal que eu quero mostrar para vocês é essa parte aqui que assim como vários sensores que tem ao longo do carro inteiro esse é um carro que tem também uma certa direção autônoma tá claro não para dirigir sozinho mas para auxiliar como eu disse é um carro mega confortável mega tecnológico mas para auxiliar um possível problema aí o motorista está fadigado cansado e vai comer uma faixa vai acabar errando uma frenagem ou tardando ela por estar com uma fadiga alta o carro em si por ter toda essa questão de tecnologia e condução semi autônoma ele vai assumir isso daí e dar alarmes ou até frear o carro ou até virar ele para um lado e para o outro no certo grau para poder evitar ou mitigar uma colisão o que também é sensacional para pessoas que vão dirigir o dia inteiro então bem legal essa parte também pessoal então esse é o BYD D1 o famoso Uber Perfeito a gente estava devendo para vocês a gente falou quando esse carro lançou lá na China falamos bastante dele aqui no canal tem vários vídeos falando depois falamos quando ele confirmou que ia vir aqui para o Brasil então a gente falou também falou de tudo e agora a gente vem falando um pouco de como é o carro na prática ainda infelizmente não conseguimos pilotar mas conseguimos aí já mostrar o carro na prática como ele é todas as nuances e também todos os tamanhos uma coisa que eu acabei não falando é uma das coisas também bem interessantes é o porta-malas infelizmente a gente não consegue abrir aqui mas ele tem um porta-malas traseiro bem grande para carregar não só as pessoas com conforto máximo o piloto ou o motorista com conforto máximo e também as suas malas da pessoa que vai sendo carregada também com um conforto bom com um tamanho com um espaço legal então maravilhoso esse carro sensacional as especificações apareceram aí ao longo do vídeo e o preço infelizmente a própria BYUG ainda não confirmou vale a pena lembrar que esse carro aqui é um carro que não foi falado oficialmente seu preço sim foi confirmado que ele vai ter no Brasil mas se você quiser comprar ou eu quiser comprar hoje por enquanto pelo menos até a data que eu estou gravando esse vídeo ainda não é possível comprar mas em breve deve estar as expectativas são que esse carro custe algo em torno de 200 a 250 mil reais sim é muito caro para um Uber mas lá na China ele também tem um preço relativamente alto em outros países do mundo mas a Uber ou a 99 dependendo de cada país inclusive no Chile também tem parceria com a Uber eles fazem planos aí para poder parcelar praticamente sem juros e para poder fazer a pessoa conseguir pagar esse carro e não ser extremamente rica vale a pena lembrar também que você financiando um carro desse não só você vai ter que pagar sim o valor de carro de prestação mas você é isenta de pagar combustível em muitos estados do Brasil você ou é isentado ou tem um grande desconto para pagar o seu IPVA ou seja sim o investimento inicial acaba sendo alto mas ao longo do tempo esse carro vai se pagar bastante sim outra coisa a última coisa para finalizar o vídeo é que esse carro utiliza as baterias tipo Blade tipo Lâmina as famosas Blade Battery da própria BYD que são as melhores baterias do mundo inclusive são cogitadas praticamente confirmadas que vão ser utilizadas em alguns carros da Tesla então você pode ficar bem tranquilo que as baterias desse carro vão durar muitos e muitos anos mesmo utilizando para trabalho então com certeza isso é bem legal pessoal basicamente esse foi o vídeo muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui curte esse vídeo manda para o seu amigo Uber lá no grupo de Uber para todo mundo e se inscreve no canal se você quer ficar ligado em mais novidades do mundo elétrico em geral um forte abraço e até a próxima e aí e aí e aí como